Companheiros e companheiras, quero convidar toda a nossa militância, os nossos simpatizantes a estarem presentes no grande ato na Praça da Sé no próximo sábado, dia 26, a partir do meio-dia. Será um ato que vai juntar todo o movimento social, todo o movimento sindical, vai juntar os partidos de esquerda em defesa da democracia, contra qualquer tentativa de golpe no nosso país e principalmente em defesa das políticas que tem mudado a vida de milhões de brasileiros. Nós agora temos que dar um basta a essa tentativa da direita de mais uma vez na nossa história querer chegar ao poder sem voto, de querer chegar ao poder pela via do golpe. Nós juntos somos capazes de barrar esse golpe, de fortalecer a nossa democracia e de ampliar os nossos direitos sociais. Eu espero você lá, na Praça da Sé, a partir do meio-dia, no próximo sábado, dia 26.